Salve, salve, amigos da Hora do Sol Alto, trazendo para vocês hoje uma super novidade na nossa loja, Toyota Corolla GR Gaso Racing, essa versão aqui é a versão esportiva do novo Corolla que lançou agora, e vamos mostrar um pouquinho já o que nós fizemos desse veículo. Esse cliente aqui é de fora de São Paulo, veio aqui nos prestigiar, agradecemos muito a confiança de quem vem de longe, sempre trazer o carro para os nossos cuidados. Então, nesse veículo aqui, que já tem todas as suas diferenças e peculiaridades em relação ao Corolla original, as rodas diferentes, com aro maior, a parte frontal aqui bem mais agressiva, bem legal, esse carro ficou lindo demais e em breve deve estar chegando aí a versão hatchback também, mais esportivo ainda. Bom, nesse carro nós fizemos a instalação de um kit full LED, parte interna e traseira, esse carro aqui na frente já é LED completo, tá? Então fizemos o complemento de LED aqui nas partes que faltavam, e também fizemos a instalação de um outro sistema que eu vou mostrar em breve para vocês. Aqui na parte traseira, primeiramente, olha lá, LED na luz de placa, então agora todo ele completo na parte externa com LED, e aqui na parte interna também fizemos a instalação do sistema de LED. Olha lá, esse banco aqui, olha como a gente está falando do banco desse carro, né? Banco com sistema de Alcântara, inscrição GR aqui no encosto de cabeça, costura dupla em vermelho, esse carro realmente está um absurdo de legal. Aqui no painel, mantendo as linhas do Corolla padrão, porém, com todo um desenho aqui com grafismo vermelho. Fizemos também aqui, olha, LED nas partes internas, olha lá que bacana. Então agora esse carro está todinho com LED, 100%. E fizemos aqui a ativação do sistema de conectividade de smartphone sem fio. Então o celular está no bolso do nosso cliente, que está aqui do nosso lado, e está conseguindo reproduzir aqui o sistema de Apple CarPlay direto na tela do veículo, sem precisar utilizar o cabo para conexão. Então fica muito mais prático, muito mais intuitivo no dia a dia. Entrou no carro, deu partida no motor e sai utilizando. Não precisa mais ficar conectando o cabo, nada disso. Interação com o sistema aqui, olha, absolutamente tranquila, sem perder velocidade, sem perder informação. Direto no sistema do Apple CarPlay original, agora também, sem fio. Legal? Então, Toyota Corolla Gas Racing, GR, Sport, aqui na nossa loja. Zero quilômetro, recém-chegado no Brasil. E já disponeu para vocês soluções aqui na Arteson Auto. Estamos localizados na Rua Francisco Alves, número 166, na Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo. Agradecemos a todos vocês.